Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, hoje estou aqui no 30º campeonato brasileiro de balonismo e eu acabei de chegar aqui, gente fiquem ligadinhos aí porque eu vou mostrar, eu odeio do balão, estou fazendo um monte de coisa, então beijão da Bi, tchau tchau! Tchau! Oi galera, bem-vindos a mais um Bip Channel e hoje estou aqui com o Paulinho da equipe Hostel do César, beijão César, eu vou te fazer algumas perguntinhas, como está sendo participado do campeonato? Está sendo muito gratificante estar voando aqui nessa cidade de Boituva, conhecida como a Cidade Nacional do Paraquedismo, quem sabe daqui a alguns anos seja a capital nacional do balonismo. E está sendo muito gratificante estar aqui mais uma vez, fazendo parte desse cenário aqui com os balões no céu, colorindo o céu azul aqui de Boituva. Você gosta bastante dessa profissão? Eu sou apaixonado por balão, acho que não sei fazer outra coisa a não ser voar de balão, imagina que eu fico muito perdido fazendo outras coisas. É muito difícil saber qual que é o lugar que você vai pousar? Assim, em termos não, em lugar de pousar não, porque a gente sempre procura um lugar aberto de pousar, agora a gente escolher o ponto de pousar é um pouco difícil. É como você quis, assim, entrar nessa profissão? Se inspirou por alguém? Inspirei de pequeno, eu assistia os filmes que existiam os balões e meu sonho era voar num balão. Eu já tive a oportunidade de conhecer um balão e fui a fundo lá, fazer equipe, ajudar as pessoas lá no balão e hoje, graças a Deus, estou aqui fazendo parte desse meio. É difícil pilotar um avião ou um balão? É difícil e não é. No começo é muito difícil, mas depois não se torna uma coisa muito difícil. Difícil é pousar o balão, sair com o balão do chão é muito fácil, voar é muito fácil. O mais difícil, o mais complicado é pousar o balão. Para saber, né, a outra coisa. Sim. Você tem uma equipe pronta para fazer isso? Tem, tem meus amigos que sempre me acompanham, né. A gente fala que hoje a gente não é uma equipe, a gente tem um time de mais ou menos 20 pessoas, que são 5, 6 pilotos e os integrantes da equipe. E a gente formou um time, como se fosse uma Fórmula 1 que tem suas equipes lá e todos os 6 torcendo para um ser campeão. Um desses 6 sendo campeão, todos saem campeões. Vocês têm uma ordem? Eu venci nesse jogo, em qual local, assim, mais ou menos, em qual ponto? Tipo, em sexto lugar, quinto lugar? A intenção nossa, a gente sai sempre do mesmo ponto e depois, quem chegar lá em primeiro, todos vão aplaudir, vão parabenizar a gente, mas a gente torce para todos chegarem em primeiro. Ali a gente cria uma disputa entre a gente mesmo. Gente, então foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixem seu like aqui, se inscrevam aqui e compartilhem. Beijão, Dabir. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora vai sair, gente. Eu tenho que ir. Tchau. Tá muito linda essas coisas. Gente, olha o balão da Xuxa ali, ó. A Xuxa, há 25 anos atrás, ela foi junto com o piloto viajar de balão. E daí virou isso aí pra história, por isso que é uma honra deles estarem com o balão da Xuxa hoje. Gente, olha que vista linda que tá tendo. Eu acho que tem uns 30 balões aí. Ó, gente, o da Xuxa tá lá no alto. É muito, mas muito legal. Porque a gente chega, assim, pertinho deles. A gente consegue ver os balões aí enchendo. É muito legal. Então, se inscrevam aqui no canal, deixem seu like, compartilhem, hein. Beijão, Dabir. Tchau, tchau.